Bom dia pra mim, que tive uma ideia maravilhosa pra fazer hoje. A ideia foi arrumar 4 pratinhos com diferentes comidas, sendo queijo, uva passa, paçoca, castanha e lentilha. E isso é porque eu quero alimentar as formigas selvagens daqui de casa. Porque isso me ajuda a dar comida pras minhas formigas. Logo de cara encontrei esse formigueiro e coloquei o primeiro pratinho por perto. Daí achei outra formiguinha, provavelmente da espécie que eu tenho, e ela deu uma experimentada e foi correndo avisar suas irmãs. Enquanto isso, no primeiro prato, elas pareciam estar bem interessadas na uva passa. E cada vez mais chegavam mais formigas. As bichinhas estavam experimentando e degustando tudo. Até que chegou uma hora que eu nem vi mais uva passa de tanta formiga. Muita formiga, muita formiga. E na hora que eu tava filmando, eu coloquei a mão no chão e eu fui picada. Essas meninas, vou te falar. Já no outro prato, vieram as irmãs daquela que a gente viu, mas não muitas. E como agora eu tenho que ir pra academia, mais tarde eu volto numa parte 2 pra mostrar pra vocês o que aconteceu.